Do baby boomer ao alfa, como vender para cada geração, mas eu gostaria que você me reexplicasse ou falasse para o povo se tem muita diferença entre essas gerações. Imagina! Não tem? Não, todo mundo igual. É todo mundo igual? Então não pode vir para nós. Dá uma passeada na praça de alimentação do shopping. A praça de alimentação do shopping é ótimo para perceber esse tipo de coisas. Você vai ver as famílias sentadas na mesa ali, cada um com um prato de um restaurante diferente, conversando de assuntos diferentes, vestidas de forma diferente. Sim. É bem nítido ali, né? O domingo em família também dá para anotar bastante coisa. Mas conta, por que você está dizendo isso? Vamos exemplificar com uma receita de bolo? Vamos. Vamos falar de bolo. Bolo é gostoso, friozinho. Mas você deu o exemplo da praça de alimentação, o que você está dizendo por conta que cada um pede um prato diferente, é isso? Cada um pede um prato diferente. O assunto que rola na mesa são assuntos paralelos, completamente diferentes. A roupa que eles estão vestindo é completamente diferente. Sabe? Tipo, do copo da bebida que eles estão tomando, a calçada que eles estão vestindo é completamente diferente. Totalmente diferente, né? Você ia falar agora da receita de bolo, como é que é isso? Deixa eu falar de receita de bolo. Quando a gente pega lá a baby boomer, a vovozinha que já está aí com seus 70 anos, né? Vai fazer um bolo. Provavelmente ela vai fazer um bolo de fubá. Bolo de fubá. Hum, delícia. Gostoso que ela aprendeu com a mãe dela, com a avó dela, sabe, desde criança, ela nem olha receita nem nada, faz o bolo de fubá gostoso. Coisa de fazenda, né? Coisa de fazenda, é. Legal. A filha dela, que já é ali a geração X, já está mais distante da fazenda, esses hábitos já não são muito ali, ela tem uma laranja sobrando ali na geladeira, vou fazer um bolo de laranja. Faz o bolo de laranja ali a olho, sabe, do que ela lembrava que a mãe dela fazia, resgata um livrinho de receita da HB. Dona Benta. Dona Benta. Faz-se um bolinho de laranja. Aí chega na filha dela, porque as filhas, né, vão prosseguindo. Sim, sim. Chega na filha dela, geração Y, millennials, né? Cresceu ali anos 80, com Todd, com Nescau, esse bolo já começa a ser de chocolate, já tá mudando ali a... Já pulou do fubá pra laranja, agora pro Nescau. Agora vem pro Nescau. Como que ela vai fazer esse bolo? Ela sabe como fazer um bolo? Não, ela joga no Google. Receitas de bolo de chocolate rápido, simples, fácil. Lógico. Dá uma olhadinha na receita ali, mas faz do jeito dela. Faz do jeito dela ali e sai um bolo de chocolate gostoso. Ótimo. A filha dela, a filha é a irmã mais nova também, porque já tá mais próxima ali as gerações, né? Chega ali na geração Y, já é um pessoal mais gourmet. Y no Z? Ah, Y é o millennial, já tô me bagunçando na filha. Já bagunçou, tá vendo? Chegou ali na Z, que a Z é a bisneta da... Da vovó. Da vovózinha Baby Boomer, né? Chega nela, já é um pessoal mais gourmetizado. Sim. Já vai comprar ali um chocolate 70% cacau, um meio amargo com um ao leite pra derreter, fazer uma ganache. Nossa, que é chique. Chique demais. Já vai comprar um chocolate do padre pra botar na massa. Já vai pesquisar utensílios de decoração, porque o bolo tem que estar ali com uma cara bonita. Sim, sim. Né? E não sei o quê. Já vai pesquisar no YouTube um tutorial de como é que faz um bolo bonito, um bolo chiquetoso. Então ela vai no YouTube, assiste a aula, aprende como fazer. Assiste a aula, aprende como fazer. Vai no Mercado Livre, compra os utensílios que ela não tem. Vai no iFood e faz a comprinha dos itens do supermercado. do que ela vai precisar. Já é tudo de marca, já é outra pegada, mas ainda sai um bolo de chocolate. Legal. Agora chega na alfa. A alfa é, ô mãe, eu quero bolo de chocolate. Aí a mãe, ai menino, eu tô ocupada, eu tô trabalhando, tô com preguiça, não vou fazer bolo nenhum não. Ah, então me dá seu celular pra eu pedir no iFood. É isso mesmo. Pera que você começa, desde a pessoa que produz, desde a tradição, até o último que não tá nem afim de fazer nada, só pegar no iFood. Tá nem afim de fazer nada, e às vezes nem pede o bolo, vai pedir um bolo de pote, sabe? Tchau. Tchau.